O golpistinha safado aí! E eu golpistinha de merda, seu golpistinha de bó... Não é um Tigre, não é um Tigre Esse é o Bruno e o Cruz Reis! Esquece! Não é um Tigre, não é um Tigre Quem tá bambando hoje é atrapado fora de mim Quem tá bambando hoje é atrapado fora de mim Esses que falam assim não tem nem nocai morto, deve ser um corno, não tem dinheiro nem pra pagar um lanche pra mulher, a mulher dá pro outro caro de um lanche. Traz a sua, você tem o que? Você tem uma bicicleta? Traz sua bike, põe sua JBL ou seu celular ligado e põe do lado. Eu sou um sustentador, gosto de gastar, gosto de tomar galinha, umas gatinha, gosto de fazer minhas festinhas, se é crime é ruim.